Fala galera, tá na hora de mergulhar em mais um dorama que tá dando o que falar. Hoje a gente vai conversar sobre Meu Segredinho, o novo C-drama que estreou em 2024 e já tá conquistando corações por aí. Se você curte aquelas histórias cheias de romance, desencontros e um toque de comédia, fica comigo até o final que esse drama é pra você. Quer saber mais? Então, vem comigo. A história gira em torno de Tu Xiaoning, uma jovem gerente de recepção de um banco que tá suando a camisa pra passar no período de experiência. No meio dessa correria, os pais dela decidem dar aquela forcinha ou empurrãozinho e a arrastam pra um encontro às cegas. E quem aparece? Nada mais nada menos que Ji Yu Hang, um antigo colega de turma. Coincidência ou destino. Mais tarde, eles se reencontram e a mãe do Yu Hang logo assume que eles estão namorando. O que eles fazem? Decidem fingir que estão juntos pra agradar as famílias e acabam se casando. Mais plot twist. Xiaoning descobre que Yu Hang é seu chefe no banco. Agora eles têm que manter esse relacionamento em segredo enquanto tentam lidar com todas as reviravoltas que vêm por aí. A química desse casal é o que faz a mágica acontecer. Temos Carlina Zhang no papel da esforçada Tu Xiaoning e Miles Wei como o charmoso Ji Yu Hang. Além disso, temos Wang Zhener como Hao Jin e Zhou Chenggao interpretando Zhao Fanggang, que trazem aquele toque especial de suporte e, claro, algumas confusões no enredo. Curiosidades. Química explosiva. Essa é a primeira vez que Carlina Zhang e Miles Wei atuam juntos, mas a química entre eles é tão natural que parece que foram feitos um para o outro. Ritmo acelerado. Meu segredinho é daqueles dramas que não deixa a peteca cair. Com 32 episódios exibidos todos os dias da semana, você vai querer maratonar sem parar. Locações deslumbrantes. As gravações aconteceram em várias locações deslumbrantes da China, o que dá aquele toque visual que a gente ama. Quer conferir essa história? É só dar o play no Vicky Rakuten ou no MGTV, onde você pode assistir Meu Segredinho de Graça. Vale a pena assistir? Se você curte um romance com aquela pitada de comédia e situações inusitadas, Meu Segredinho é uma ótima pedida. A história é leve, divertida e ainda traz reflexões sobre o que realmente importa num relacionamento. Além disso, a produção caprichada e o elenco talentoso fazem desse C-drama uma escolha certeira para quem quer relaxar e se envolver com uma boa trama. E aí, já assistiu? Ou tá pensando em começar? Deixa nos comentários o que você achou e se inscreve no canal para mais dicas de doramas imperdíveis. Até o próximo dorama! E aí, já assistiu? 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 E aí, já assistiu?